Estamos de volta com o programa Tolerância Zero e hoje eu tenho a honra de receber pra mim o melhor no Brasil, o melhor comediante do Brasil. O cara que conta a história, ele mesmo faz o gesto, como é que se chama? Tem um desenhozinho que fala quando o próprio artista faz, né? A munganga. Munganga, certo? É ele, Zé Lezinho aqui no nosso programa, Zé. Opa! Baretta. É uma assagem fácil. É o cara que eu gosto, às vezes eu tô viajando na propriedade, tô vendo o Zé Lezinho, minha mulher, a gente só morde os meninos, os filhos, os netos, porque hoje é o melhor comediante do Brasil. Muito obrigado. Pra mim é o melhor. E o povo também, tenho certeza que a gente bate palma pra Zé Lezinho. Porque tem uns meninos sem graça aí que se apresentam e não faz graça nenhuma. Zé não. Esse chapéuzinho dele, não é? Ele me falando do cara que anda numa moto e não cai. Zé, eu vou pro interior, pro sertão, eu vejo os caras numa moto com chapéu de cano no voo da cabeça. Eu não entendo o que é aquilo ali, não. É uma arte, né? É uma arte, né? É uma arte. Inclusive, quando eu cheguei hoje aqui em Aracaju, eu vinha com, assim, com a cabeça meio ruim. Porque eu escutei uma história e não sei o resultado. Como você é da polícia e entende de lei, dessas coisas todas, aí eu queria saber de tu, compadre. Vê só. Se Pablo Vittar casar com o Tami, a filha de Gretchen, e depois do casamento, der um cacete dentro de casa. A lei Maria da Penha, protege quem? Interrogação agora, você me pegou mesmo. Ah, esses homens, tu é um cacete que conhece tudo, tá dentro de tudo, não sabe uma resposta desse. Não, porque Tami é mulher. A outra mulher bate, a outra mulher é a lei Maria da Penha pro homem. Então, vamos deixar pra lá, eu já tô com a cabeça fruviando. Vamos deixar esse negócio pra lá. Bora. Zé, me fala aí, teu show aqui em Aracaju, aqui no estado do Sergipe, né? É, nós estamos indo pro interior, a gente faz. Eu acho que a cidade daqui não é interior, eu acho que é o único estado que se dá o luxo de fazer parte da grande... Aracaju. Aracaju, da metrópole, né? Isso mesmo. Então, a gente faz hoje em Boquim. Boquim. É. E amanhã, nós vamos fazer em Socorro. Socorro. E no sábado, nós vamos lá em Itabaiana, tá certo? Casar. Moeno. Porque, como foi seu ano? Você se intrigou de alguém? Esse ano foi meio devagar. Se intrigou de alguém com a política? Não, eu se intriguei não. Hein? Rapaz, como é que você vê a política hoje, Zé? Você é um cara que tá sempre com o público. Eu desde menino, meu pai me dizia que política é a arte de atrapalhar. Olha, mas eu... O ano passado, porque o povo da gente tá sem trabalhar, bicho. O povo tá precisando trabalhar. Aí só quer aumento. Não trabalha. Porque o cara chega, esse povo trabalhador, você acha que o povo brasileiro é trabalhador? O povo quer o quê? O povo não fica... Quanto tempo dura o teu programa? Uma hora. Pronto. Pronto. E você trabalha? Olha, vem cá, não fuja não. Ai, você vê. Olha. Diga aí. Não vê eu? Sim. Aquilo é trabalho. Passa o dia todo indo no hotel, o povo chega, a vida é de artista, é os cabos mais preguiçosos que existem no mundo, rapaz. Só pra você ter uma ideia, como eu tô de um jeito, Barreto. E o caba vai ficando velho, vai piorando. Eu tô de um jeito que eu ganhei uma bicicleta num sorteio de uma loja. O caba disse, ó, Zé, vem a buscar, agora você sai montado pra gente filmar. Eu digo, dê a outra. Não. Esse negócio pra tá me cansando, eu gosto é de passear no shopping. E o bom é quando os matutos vêm no final de ano. Porque no final de ano, os matutos vêm. Aí vem Miro com a mulher. Daquele povo antigo, que era tudo pequenininho, né? Você sabe que aquele povo do mato não morre. Não. Não. Entra num processo de murchar. Eles vão murchando. Aí Miro com a veinha. Entra no shopping, ele todo arrumadinho. Olha lá pra dar a mulher. Uma galega, a cor mais linda do mundo, arrumada. A bicha cheirosa, com mais de 1,80m. Aí a veinha, no sítio, nunca tinha visto uma mulher daquele tamanho, né? Aí olhou assim e disse, meu Deus. Essa mulher não é aqui de nós. Ela é de outro planeta. Aí Miro pra dizer que era o bacana. Disse, deixa de onde? Isso é daqui mesmo. E pelo andar eu já vi que isso é uma quenga. Miro, deixa de falar da vida dos outros, Miro. Não tá vendo que uma mulher dessa não é quenga? Tu é doido? Ela não sentou na praça da alimentação? Sente por detrás dela, você vai ver a minha conversa. Aí a veia foi e ficou por detrás, barilha. Aí ele chegou e disse, boa tarde. A moça disse, boa tarde. Posso? Ela disse, pois não. Essa senhora bebe. Ela disse, aceita um chope. Eu disse, dois chope. O cara conversando, ele disse, eu queria fazer uma pergunta pra senhora. Mas eu tomei assim, ela disse, não, eu fiquei à vontade. Me diga uma coisa, a senhora é quenga? A mulher disse, olha, eu não usaria essas palavras porque é muita deselegância. Eu sou uma profissional do sexo. Aí o velho disse, e a senhora tá cobrando quanto pra nós dar uma volta no carro a serra? Aí ela disse, olha moço, eu cobro uma hora 700 reais. Aí ele disse, faz 50. Aí ela disse, não faço não 50, porque 50 não dá nem pra pagar manutenção das minhas unhas de porcelana. Obrigado pelo chope, tchau. Aí foi embora. E ele chegou pra véia e disse, eu não disse a você, rapaz, que a bicha era quenga? Aí ela, meu Deus, uma mulher bé. Saíram passeando pelo chope. Quando tão arrudeando ali pelo chope, que ele já ia embora com a véia debaixo do braço, quem tá na porta? A galega, ué. A galega viu ele com a véia e bateu nas costas dele e disse, tá vendo? Vá pichinchar. 50 é daí pra trás. Olha, Zé, então, amanhã... Hoje em Boquim. Hoje em Boquim. E Boquim, o pessoal de Boquim vai rir muito hoje lá. Casa cheia. Amanhã, socorro. Amanhã em socorro e... Vai ser aonde lá em socorro? Césio do Marcos Freire. Onde, rapaz? Césio do Marcos Freire. Ele sabe de tudo, que ele é de socorro. Césio, lá do Césio do Marcos Freire. Lá em Boquim vai ser aonde? Aonde é lá? Hein? Lá no Espaço Multieventos. É o Espaço Multieventos. E em Boquim também deve ser mesmo lá. Não. Boquim é no Espaço Multieventos. E Itabaiana. O CDL. Na CDL. É. Zé, primeiro eu quero lhe parabenizar pelo sucesso que você é, que você continue essa simpatia e não esqueça dos amigos. Jamais. Porque você sabe que tem muita gente que conhece, somos de um poder, né Zé? É verdade. E artista, pessoalmente. É complicado. Mas melhores dias virão. Eu acredito muito. Eu sempre fui otimista. Eu acredito muito. O que é isso? Rapaz, isso é uma roda. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Segura na cana lá. Segura na cana lá. Segura na cana lá. Segura na cana lá. Olha. Você sabia que é uma coisa que eu tenho raiva de Papai Noel? O que foi? Papai Noel. Porque a gente tem as coisas da gente, por exemplo, a camisa é daqui, a calça é feita no Brasil, a sandália também, o chapéu é também. Eu sou nacionalista, eu gosto das coisas daqui, das coisas da gente. E o que eu fico mordido é justamente com o Papai Noel. Tem necessidade de Papai Noel vir pra cá e trazer aqueles viados de lá. Não, não, tem não. Com essa safra que nós estamos aqui. Tem muito aqui, né? É uma safra boa, viu? Muito, meu amigo. Um abraço. Estou lhe aguardando agora, a partir de julho que você está aqui. Julho, se Deus quiser. Ele está aqui, o Zé Lezinha. Um abraço, meu amigo Adel, viu? Uma boa tarde, que Papai do Céu ilumine a casa de todos vocês. E o telefone para ele, contato para vocês aí, para o show de Zé, se é alguém. Zé Lezinha oficial no Instagram. Olha aí, Zé Lezinha oficial. Esse cara acha que a gente é... É o quê? Ele acha que a gente... Aprendendo a falar? É, velho. Eu estou pior do que o Miriam, eu pego logo o ar. Zé, fica com Deus. Um abraço. Aqui tem o Miro. Tem? Se nega a ficha, manda um alô para o Miro. Miro, um abraço grande. Que Deus lhe proteja. E eu gosto de você, Miro. Tudo que eu dou à minha mulher, vou lhe dar metade. Deixa eu ir embora. Vou embora, Zé. Tchau vocês, vamos com Deus. Tchau, irmão. Um abraço. Vamos lá. Um abraço. Tchau, tchau.